O centro da Terra é habitado por criaturas que a humanidade ainda desconhece. Os monstros. De formas variadas e com personalidades únicas, eles protegem o nosso planeta. Por serem extremamente sensíveis, o mundo dos humanos afeta os monstros. Estudos revelam que os monstros são graciosos, habilidosos e muito cuidadosos. Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim prestigiar a peça, a conferência dos monstros ou musical e claro que mostrar um pouco dos bastidores pra vocês. Bora lá? Vem comigo. E eu tô aqui agora com o João, que é o Monstrildo da peça. Oi João, tudo bem? Olá, tudo bem Igor? Tudo ótimo, João. Monstrildo tem só 12 mil anos. Um pouquinho pra gente sobre ele. Pois é, o Monstrildo é um monstro adolescente que vive no centro do mundo, que é o mundo dos monstros. Ele é filho do Carimbo Monstro e da Sopranilza. E ele é um monstro adolescente, um tanto quanto complicado, atrapalhado. Mas só que ele também é muito fofo, ele tem muito amor e ele quer sempre ajudar. Mas óbvio, do jeito dele. E aí ele tem um problema super terrível pra ajudar, ele quer ajudar, ele quer salvar também o planeta, salvar o mundo dos monstros. E aí ele tem os seus percalços e durante a peça a gente vai descobrindo e resolvendo esses conflitos. O Monstrildo foi um personagem também que pra mim tá sendo muito gostoso de fazer, porque ele ativa uma energia da criança também, que é um pouco difícil. A gente, que ainda não tem 24 anos, fazer um personagem de 12 mil anos, que também é infantil, foi uma busca, mas ao mesmo tempo tá sendo muito gostoso, muito divertido. E fala um pouquinho pra gente sobre qual que é a parte que pra você é a mais importante pro público. Olha, a peça tem uma mensagem super, super, assim, didática e importante mesmo, né? Que a gente fala sobre o uso das redes sociais e o cuidado com isso, a cautela também que a gente precisa ter um pouco. Porque senão a gente acaba se abstraindo do mundo real e vivendo muito o mundo virtual, né? E aí o que são as redes sociais acabam tornando a gente um pouco antissocial. E aí isso fica meio irônico, né? E aí eu acho que essa é a mensagem mais importante da peça, assim. Embora a gente fale de outros temas também, como o meio ambiente, a economia, os exercícios físicos dentro dos monstros especialistas, isso também é uma mensagem que é bem clara. Mas eu acho que o foco da peça é mostrar o quanto esse distanciamento das redes sociais traz pro nosso dia a dia, né? É isso aí, João. Bora chamar o pessoal pra assistir a peça? Vamos, pessoal. Eu sou o João Bil, interpreto o Monstrildo, junto com todos os colegas aqui do elenco da Conferência dos Monstros, o musical. A gente tá aqui no Teatro Procopio Ferreira, todos sábados e domingos. Sábado, sessões duplas, às 11 e às 15 da tarde e domingo, às 15 da tarde também. A gente espera por vocês e a gente fica até o dia 14 de agosto. E é isso, por favor, venham conferir que tá muito, muito legal. Vem. A gente te imagina por você e a gente tá aqui no Teatro Procopio Ferreira, todos sábados e tomando pra se e tiverem pra se. A gente tá aqui no Teatro Procopio Ferreira, todos sábados e tá aí no Teatro Procopio Ferreira. E é isso aí, com certeza. Ah, você tá aqui no Teatro, eu não consigo, mas eu não consigo, mas eu não consigo, mas eu consigo. O que você sabe já? E aí João, vamos chamar o pessoal para assistir a Conferência dos Monstros? Claro, então pessoal, venham assistir a gente aqui no Teatro Procópio Ferreira Todos sábados e domingos Sábados, sessões duplas às 11h e às 15h da tarde E domingo, às 15h da tarde Venham assistir a Conferência dos Monstros, o musical Vem! Vem! É isso aí pessoal, essa é a peça Conferência dos Monstros, o musical Tá muito legal, vale muito a pena assistir E sábados e domingos no Teatro Procópio Ferreira Só vem, essa é a peça para toda a família Vem! Não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o like no vídeo E tchau!